Quando ele me perguntou assim, porra, você quer ser governador do Rio por causa de esquerda? Eu falei, cara, porque eu gosto muito do Rio. Eu amo demais o Rio. E não dá pra ver nessa situação. Eu comecei a trabalhar entregando papel com 15 anos. Eu quis ser professor e consegui ser professor. Meu pai foi camelô com 9 anos de idade. Caralho. Caralho. Seu Haroldo. Foi camelô com 12, ele foi padeiro. Entendeu? Criou três filhos, meu amor. Esse país que você, com muita dificuldade, vai lá e, porra, trabalha, é honesto. Esse país tá acabando, cara. Na mão desse, né, eu não vou usar nenhum adjetivo aqui, porque isso aqui é um lugar de família, né? Mas, né, o Bolsonaro, assim, enfim. Esse cara, esse cara e o governador do Rio, que é ligado a ele e todos os outros anteriores, esses caras tão acabando com a chance de alguém realizar um sonho, como eu realizei o sonho de ser professor. E eu sei que eu mudei a vida de muita gente. Eu sei que eu ajudei muita gente. Com, porra, 20 anos em sala de aula, ajudei muita gente. E esse país onde um pode ajudar o outro tá acabando na mão desses caras. As famílias estão divididas, um odiando o outro. Verdade. Né? Pô, chega de ódio, cara. Chega de divisão.